Olá, partimos aqui para mais um vídeo da série Tô no Caminho e eu fico feliz que você esteja aqui comigo. Eu sou a Ana Horta, sou criadora e editora desse canal aqui do Segredo dos Mestres, sou também instrutora de Tai Chi Chuan e de Chi Kung. Hoje o tema que eu escolhi, porque é um tema que me mandam muitas perguntas, é alimentação. Então, provavelmente você já sabe que a alimentação é um dos principais remédios naturais que a gente tem em mãos. Mas talvez você ainda não saiba qual é exatamente essa relação entre o que a gente ingere e a nossa saúde. Vamos então entender o que é a dietoterapia chinesa. Mas antes eu vou chamar uma mensagem especial do Dr. Min, que é o nosso colaborador aqui no canal. Eu sou o Dr. Min, eu queria convidar vocês para participar da jornada da minha amiga Ana. Ana, uma pessoa muito ética, uma pessoa muito boa e muito estudiosa. Então, ela tem aprofundado seus conhecimentos na medicina chinesa e de Tai Chi. E eu super recomendo vocês a participar da jornada dela. Obrigado. Então, é isso. Eu te espero na terceira jornada O Caminho da Saúde Natural, que vai acontecer dos dias 7 a 14 de março, de forma 100% online e gratuita. Clique em Saiba Mais e garanta a sua vaga. E vamos então continuar. Eu aproveito para pedir a você, para não esquecer de dar um like, de compartilhar, de comentar nesse vídeo. Claro, se você está gostando do nosso conteúdo. Muito bem. Para começar, a dietoterapia chinesa é um dos pilares da medicina chinesa. Então, deixa eu falar rapidamente sobre a medicina chinesa. A medicina chinesa é uma medicina milenar, cujos conhecimentos estão sendo cada vez mais reconhecidos e comprovados. Ela é uma medicina integral, porque ela entende que todas as áreas da nossa vida contribuem e são igualmente importantes para que a gente tenha saúde. Então, são vários os pilares da medicina chinesa. E aqui eu vou citar, por exemplo, a atividade física, muito importante. A nossa parte mental, a nossa parte relacionada às nossas emoções. E a parte, então, relacionada à nossa alimentação, a dietoterapia. Existem outros dois pilares, que são a acupuntura e a fitoterapia. Mas esses pilares, eles estão relacionados a um tratamento com um profissional. Mas a alimentação, a atividade física, o cuidar das nossas emoções, são pilares que a gente pode agir. Onde a gente pode agir. Muito bem. Sobre a alimentação, a medicina chinesa, ela tem uma visão totalmente diferente da visão ocidental. E olha, vou te dar aqui uma grande evidência de que são realmente dois entendimentos diferentes. Olha só. Na medicina chinesa, não existem calorias. Calorias, as calorias dos alimentos, sabe? Quando a gente compra um produto, aí vem lá na embalagem, aquele quadrinho descrevendo quantas calorias tem vitamina, proteína, carboidrato, gorduras. Mas isso não existe na medicina chinesa. Isso é um conceito do ocidente. Isso não tem a menor importância dentro da dietoterapia chinesa. A dietoterapia chinesa leva em conta outra coisa. Leva em conta a ação que tem cada alimento, cada ingrediente dentro do nosso corpo, de acordo com as propriedades energéticas de cada um. Opa, parece complicado, mas não é. Deixa eu repetir de outra forma. O que tem importância na dietoterapia chinesa é como o alimento vai interagir com o seu organismo. Isso vai depender do que? Das características de cada alimento, das propriedades de cada alimento, que são propriedades energéticas. Não tem a ver com proteína, vitamina, carboidrato e etc. Vai depender também do seu próprio organismo. Essa interação varia, inclusive. Tem variações de pessoa para pessoa. E aí, se você não ingere, vamos começar pelo... Se você ingere, né? Se você ingere alimentos que não são adequados para o seu organismo, várias coisas podem acontecer no seu corpo, como consequência dessa má alimentação. Então, só para citar alguns sintomas disso. Má digestão, dor de estômago, inchaços, edemas, cansaço, catarros, diarreias. Tudo isso está relacionado a uma má alimentação. E aí, num nível mais profundo, essa má alimentação provoca desequilíbrios, que provocam outros desequilíbrios, que vão chegando num nível mais profundo. Podem levar até acistos, tumores, em casos extremos. Então, tudo isso são desequilíbrios que podem ter origem numa má alimentação. Por outro lado, se a gente come bem, isso faz com que o nosso organismo funcione bem. E aí, isso nos traz bem-estar e previne doenças. A gente pode tonificar os nossos órgãos, usar a comida como um instrumento para equilibrar o funcionamento dos órgãos. Como se fosse um remédio mesmo. A medicina vê a alimentação como um instrumento de saúde e de prazer também, porque isso também é importante. A gente também tem que comer porque gosta da comida, não só porque faz bem. Então, vamos aqui para um exemplo. Por exemplo, o inhame. O inhame é um excelente tônico para o rim. Então, ele pode ser recomendado em situações onde o rim está precisando ali receber uma forcinha. O arroz. O arroz é bom para o baço. Ele melhora a digestão. Na nutrição ocidental, normalmente, o arroz é meio que crucificado, né? Tadinho do arroz. Ele é calórico. Ele tem carboidrato. A gente não pode comer arroz. Eu amo arroz. Adoro arroz. E na dietoterapia chinesa, não. Ele não é crucificado. Ele tem propriedades terapêuticas. Pode comer arroz, sim. Deve até em certas situações. É claro, a medicina chinesa, ela também está muito ligada a uma palavra que eu gosto muito de falar aqui, que é bom senso. Você vai comer uma panela de arroz? Também não. Nada do que é exagerado é bom. Então, quando eu falo aqui arroz é bom, arroz é bom dentro do bom senso, certo? Então, o principal objetivo da dietoterapia chinesa é ter saúde, é fortalecer todo o seu sistema. O emagrecimento, que é uma preocupação, né? Hoje, todo mundo se preocupa e, enfim, a gente pensa muito nisso, sobretudo nós mulheres. O emagrecimento, se for esse o seu foco, ele pode vir como uma consequência de uma boa ingestão de alimentos. Porque uma boa ingestão de alimentos vai fazer com que o seu corpo funcione melhor. Você não vai ter edemas, inchaços, por exemplo. A sua digestão vai ser melhor. E aí, dentro desses princípios da medicina chinesa, acontecem umas coisas que as pessoas falam Ué, mas o que é isso? Como assim? Umas coisas meio curiosas. Que fazem todo sentido dentro do entendimento da medicina chinesa. Então, por exemplo, comer folhas cruas, saladas cruas em exagero, pode desequilibrar o funcionamento do baço, do sistema digestivo. E isso vai, como eu já falei aqui rapidamente antes, isso pode causar inchaços, edemas, pode interferir no próprio processo de transformação e de transporte da energia dos alimentos. Aí, você está lá comendo salada, 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 e aí você fala, pô, eu não estou emagrecendo. Não estou perdendo peso, estou comendo pouco, só estou comendo salada e ainda assim eu não emagreço. Às vezes, até a gente engorda. Então, tem muita gente que se pega se perguntando, eu estou comendo muito pouco, eu estou comendo pouquíssimo, mas eu não perco peso. Por quê? Porque nessa equação, tem ali um desequilíbrio energético que está se aprofundando. Se você está só comendo folha crua, isso não está ajudando a sua digestão, o seu processo de transformação dos alimentos, isso está criando ali outras consequências. Aí, você pode inchar, por exemplo, e lá na balança, isso tem o reflexo. Então, até pode parecer um pouco doido, mas não é. Dentro da medicina chinesa, isso faz todo sentido. Claro que cada pessoa é uma pessoa. E os efeitos dos alimentos, eles podem ser mais agudos, menos agudos, mais profundos, menos profundos, dependendo da pessoa, do organismo. e a mesma pessoa, ela pode estar, ela pode ter vários momentos em que uma coisa faz bem, numa hora ou, numa outra hora, a coisa não faz bem. Então, vejam que maravilha que é esse entendimento de que nosso corpo não é sempre igual. E aí, a gente vai prestar atenção nisso, para quê? para, com a alimentação, fazer com que ele esteja sempre no melhor funcionamento possível. Se esse assunto te interessa, esse assunto é amplo, complexo, tem muita coisa para falar, se esse assunto te interessa, se você quer saber mais sobre a dietoterapia chinesa, então, vem participar da jornada online O Caminho da Saúde Natural. A gente vai fazer uma semana de aulas gratuitas, para você entender um pouquinho mais sobre a dietoterapia e sobre outras coisas também da medicina chinesa e do Tai Chi Chuan, para você fazer as fases com a sua saúde. Então, o link de inscrição para participar da jornada está aqui, embaixo, na descrição desse vídeo. Clica lá, e eu te aguardo na jornada. e eu te aguardo.